Eu quero ser pra você Eu quero sonhar todo dia, sabendo que vou demais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, pra seus abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança, o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, pra seus abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, pra seus abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você Pra você Obrigada Obrigada Obrigado.